O Monastério é o novo filme de terror polonês da Netflix e eu fiquei com o pé atrás com esse filme porque ele foi dirigido pelo mesmo diretor daquele péssimo longa de terror, sem conexão, então eu fiquei, tipo, com uma insegurança gigante na hora de assistir e a minha insegurança tava certa, porque, eita, filminho ruim. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre ele com spoiler, assim, eu não vou nem comentar muito sobre ele, eu só vou falar o porquê que eu não gostei, mas não vale muito assistir, não, não perde seu tempo. Foi um clichêzão que, no final das contas, não tem nem final feliz, é isso. Não que eu goste de final feliz, né, mas eu precisava, pelo menos, de personagens relacionáveis pra eu ter um final não feliz, mas todo personagem aqui nesse filme é chato, todo personagem é ruim. Ai, não dá pra gostar de ninguém, gastei uma hora e meia da minha vida nessa bosta, mas é isso. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal que é muito importante, e, claro, também, deixe seu comentário lá embaixo, se você gostou, se você não gostou do filme, coloca lá que eu quero muito saber a sua opinião. Esse filme se inicia em 1957, quando um padre tenta matar um bebê, que é a semente do mal, que esse bebê vai ser usado pra um ritual se ele não foi morto, no entanto, esse mesmo padre é baleado por dois policiais, a história, então, dá um salto de 30 anos, e nós conhecemos um padre chamado Marek, que se junta a um monsteiro, também conhecido como um sanatório. E, por grande coincidência, o Marek também é a mesma criança do começo do filme, que é um tal escolhido pra fazer um ritual satânico pro inferno e a terra colidirem, e o Marek trabalha pra milícia e vai pra esse monsteiro disfarçado pra descobrir a verdade sobre o que acontece nesse tal lugar, já que várias mulheres desaparecem quando visitam aquele local. E à medida que o Marek se aproxima de encontrar a verdade pras coisas que ele tá procurando, ele também se aproxima de algo mais assombroso, que envolve a vida dele, que envolve o passado dele, que envolve o porquê que o bebê do começo do filme precisava ser morto. O filme tenta criar toda uma mitologia pra essa história que ele tá tentando contar, mas, no final das contas, não existe mitologia, só uma pataquada sem noção. A premissa base desse filme é clichê e é boba. E até que a gente tem uma atmosfera que tenta ser bem assustadora, uma atmosfera escura, ela tenta amedrontar a gente, mas o filme nunca se torna nada disso que ele tenta, já que a gente descobre muito rápido a maioria das verdades, provavelmente você vai descobrir as coisas já nos primeiros 30 minutos, e a partir do momento que a gente descobre o que era pra guardarem um pouquinho mais pra frente, as coisas se tornam desinteressantes, porque já não tava muito interessante. O filme, na verdade, tava tentando colocar várias coisas pra esse personagem principal ali fazer, porque pra ele se tornar o demônio na Terra, ele precisava passar por vários estágios, fazer vários ciclos ali serem quebrados, então o filme vai colocando um atrás do outro, vai fazendo esse personagem vomitar, vai fazer esse personagem ser incomodado, vai fazer esse personagem passar por um terror, ver algumas coisas, porque esse filme ama um jump scare, ama cena no escuro, só que assim, o que adianta você colocar jump scare se você não tem uma história? A investigação em si desse personagem era muito idiota, e as cenas de susto ambientadas no escuro eram muito assim mais do mesmo, só a trilha sonora e algumas atuações que se salvavam, porque de resto, o filme era muito cansativo, o roteiro era muito fraco, tanto que quando a gente chega no desfecho, a gente tem toda aquela correria insana pra acabar a história o mais rápido possível, e o desfecho é totalmente desconexo do resto do filme, né? Eles quiseram criar a mitologia, como eu disse, e aí chega no final, eles fazem essa mitologia acontecer, só que assim, ai, vou fazer as maldades, vou virar aqui os monges de cabeça para baixo, vou me transformar no capiroto, porque os monges tentam matar ali esse personagem principal, porque ele é a semente do mal, então temos que matar ele, só que aí ele acorda, o capiroto tá nele, ele no caso virou o capiroto, e aí ele começa a atacar o terror, e foi o auge ver um dos monges ali se tornando um monte de mosca, e depois os monges tudo virados de cabeça para baixo, e depois a gente vê Deus mexendo naquela estátua, assim, a cabeça virando, gente, eu entendi o simbolismo dessas cenas, entendi que significava a cruz virada, os monges virados, ok, tentaram trazer o simbolismo, eles fizeram basicamente o que tava escrito naquele livro, que eles leram um pouquinho antes de todo esse ritual do final acontecer, então eles transcreveram o livro que eles já tinham feito no roteiro, então, sei lá, não rolou pra mim esse filme, eu tentei, eu juro que eu tentei, e ó que eu não ficaria chocado se alguém gostasse, porque tem gente que gostou daquele sem conexão, né, então nada mais me surpreende. Mas pra falar que eu não só falei mal desse filme, eu acho legal mencionar que o filme trouxe uma abordagem interessante sobre a religião cega, todos aqueles crentes que estavam ali, que acreditavam nessa tal profecia que tava escrita no livro, que acreditavam que o mal poderia reencarnar na Terra, eles foram muito cegos, sabe? Tem um ponto que eles viram uma chavinha e se tornam seres completamente hostis, sendo que não é assim que funciona. Tudo bem, o filme trouxe uma vibe sobrenatural, eu entendi isso, mas no final das contas, essa foi uma grande crítica que o filme quis abordar, e foi super válida. Mas o que adianta você abordar uma crítica de uma maneira boa, se o resto, no geral, não foi legal? O bom desse filme é que a gente sabe que não vai ter sequência, porque o inferno na Terra já rolou no final, né? A gente viu ali o inferno caindo pra Terra, então não vai ter sequência. Essa é uma coisa boa, porque esse Conexão 2 foi horrível, na verdade eu nem consegui assistir. E era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Foi rápido? Foi? Foi muito rápido. Eu só queria compartilhar aqui a minha uma hora e meia perdida da vida, e os meus minutos perdidos gravando esse vídeo, ou não, né? Dependendo se vocês engajarem. Me conta lá nos comentários se vocês gostaram desse filme, se vocês não gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, e não esquece de me contar se vocês acharam os personagens desse filme carismáticos, porque eu achei a maioria chato, e principalmente aqueles monges, meu Deus, eram mais chatos que o outro, até o protagonista tava se empatizando mais do que o resto, então eu não queria nem que ele morresse. Na verdade, assim, também não se empatizava muito. Mas é isso, era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Se vocês gostaram, façam isso que eu acabei de falar. Beijo, até o próximo vídeo, gente. E tchau.